Música Aborda as duas sentadas ali do lado da rede Vem a fleita, dizendo assim, meu Deus, é o jacaré ali Licença, meu Deus, vocês viram o jacaré ali? Tem certeza? Gente, eu tenho certeza que eu vi o jacaré, é certeza que eu tô sem óculos Mas eu tô aqui procurando ele porque eu tenho certeza que eu vi Eu vi ele passando pra lá, pro lado direito Perto daquela bandeira ali vermelha, sabe? Porque aqui a areia tá muito assim, mas quando tu levanta Moça Não, tudo bem, eu também tô muito assustada Você viu o jacaré? Não Certeza? Jacaré Jacaré, moço Você não viu o jacaré? Tô atrás dele desde cedo aqui Tô achando Jacaré, jacaré, bicho Jacaré é bicho, ele é um bicho Vê se não é o jacaré ali Vê se não é, porque eu tô sem óculos e eu tenho certeza que eu vim mais cedo O que acontece? Lá do outro lado Moço, você não tá entendendo, era o jacaré Geralmente os déculos ficam na praia lá Ih, não, você não tá entendendo Ele veio pra cá, certeza Eu vi Não, não tô escondendo de você não Não, tu tá achando que eu tô maluca, que eu tô inventando? Eu não tô maluca não Eu acho que eu vim mais pra cá Eu tenho certeza que eu vi o jacaré aqui, você não viu? Eu tenho certeza que eu vi o jacaré aqui, você não viu? Que isso, moça Eu tô procurando aqui, acho que desde oito da manhã Você não viu que tinha um jacaré aqui Teve até um vídeo que teve na internet Meu Deus, gente, será que é melhor avisar? Gente, vocês acham que é melhor avisar algum salva-vidas? Acho Será que ele ali tem perigo? Como é que a gente vai fazer pra ter ele dali? Será que ele tem perigo? Se a gente ia até ali pra ver como é que tá Até pra avisar as pessoas Pior que coitado, ele é aqui E ele deve estar desesperado também Deve estar desesperado, mas nem sei como ele chegou aqui Será que é melhor avisar o salva-vidas? Você não acha melhor avisar o salva-vidas? Sei lá, ele pode estar em perigo Não, mas ele pode estar em perigo, você sabe E a gente também Porque esse bicho, ele é maluco Eu vou chegar aí, eu vou chegar aí Segura ele, segura ele, vai Cara, que perigo, ele perdido Ali Jacaré? Minha mãe, tá te procurando desde ontem, cara Sim, eu não falei que ia estar na praia não, tá maluca? Tá pensando o que aqui então? Tô desde ontem Sim, eu tava na orla, eu falei Eu falei que ia dar uma volta por aqui Pô, a minha aqui é a menina pra me ajudar Eu não trouxe meu óculos, valeu Não, mano, me deixa em paz, me deixa em paz É o tempo todo atrás de mim Obrigada, desculpa aí Me dá um sossego, pô Ô, Samanta, ô, Samanta Minha mãe tá desesperada Eu falei que eu não tava na praia, Samanta Você tá desde ontem então na praia, né? Sim, eu falei que eu fui dar uma volta não Eu não tava na praia Você tá de caçadinha na praia? Eu nem tava aqui, garoto, eu tava lá em cima Eu falei que eu não tava na praia Valeu, valeu Valeu, jacaré Ô, Samanta Tô desde cedo te procurando Mano, jacaré Para de me procurar, cara Me dê um minuto de sossego Você é o irresponsável Todo dia me procurando Não, todo dia me procurando Você que é o jacaré, esse animal aqui, mano Para com isso, velho Me dá um sossego, pô Vou avisar minha mãe Eu vou avisar minha mãe Avisa Que saco, toda hora é isso? Vão tá lá, vão tá lá Oi, gente Ai, mano, tem um asma, pô Vocês acabaram de cair na pegadinha do multishow Eu vi que você estava de virar uma coisa Ali, ó, a câmera lá em cima, ó Eu vi que ela dá um sossego, mas você não viu, cara E tem jacaré aqui mesmo, né? Não, aqui é um sossego Obrigada por isso Ela no campo tem a rua É o canal do Rio Morso Exato, por isso que ele caiu Ah, ele caiu